Música Muito bem, são 11 horas e 9 minutos, um ótimo dia pra você que a partir de agora se liga com a gente pelo SBT Canal 10. Seja bem-vindo a participar de mais uma edição do programa Agora, o programa da sua comunidade. Alô, você que está na Zona Norte de Manaus, pode participar pelo 33073951 ou pelo 33073952, você que está na Zona Sul. Alô, educandos, feira da Panaí, Colônia Oliveira Machado, você que está aí na Bola da Suframa assistindo a gente, obrigado pela audiência. A Betânia, você que está no Morro da Liberdade, todo mundo ligado com a gente, meu amigo. Interaja pelo nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. 11 horas, 10 minutinhos, ressuscita o Cuco aí, Ricardinho, porque nós já estamos aqui ao vivo. Também para a Tefé, Coari e Parintins, pra acertar o relógio nesse momento, o Cuco vai piar. Assim é que eu gosto, Ricardinho, está atento. Você de casa, é claro, que interage conosco, assiste o programa da comunidade todos os dias. Tem também aquela interação com a gente pelos telefones, no momento em que a gente abre as linhas do telefone do Agora, para você participar ao vivo, fazer aqui a sua denúncia, a sua reclamação. Você sabe, sempre do outro lado tem um dos nossos produtores ali, para lhe atender com muita educação. Tem a Ingrid Formoso, daqui uns dias a gente vai colocar a gravação da Ingrid ao atender o telefone. Tem também o João Domingos, o nosso querido Jack Sparrow. O João Domingos também atende o telefone, sempre naquela vontade de trabalhar, né? Alô, muito boa tarde, alô, muito bom dia. A senhora está no programa agora, o programa da comunidade, em que posso ajudá-la. É assim que o João fala. E se ele não falar assim, aí pode ligar de novo, que aí o negócio vai ser sério. Fala assim, né, João? Rapaz! Ai de ti, João. Aliás, a gente tem um vídeo especial do João, né, que ele participou de um dos grandes fenômenos do cinema, né? O João fez uma participação especial, ele era dublê do Jack Sparrow, naquela cena em que o Jack sai correndo atrás do Pérola Negra, aquele navio bonito, quem assistiu Piratas do Caribe sabe. E uma hora dessas a gente vai revelar isso aqui, viu, João? Por enquanto, você que está aí do outro lado, na expectativa de saber quem é o João Domingos, esse ator renomado que a gente tem aqui também, além de tudo isso, é um excelente produtor, vai acompanhar a edição de hoje do nosso agora impresso, edição de número 1211. É isso mesmo, diretor? Com a trilha sonora de James Drake, coloca na tela aí o vídeo da participação especial do querido João Domingos. Vocês não tem o que fazer, né? Vocês são extraíras, como é que vocês fazem isso com o João? 1112, boa tarde às comunidades ligadas com a gente, bom dia! Excelente dia! Boa tarde e bom dia tudo junto! E a gente fala assim, sabe por quê, meu amigo? Porque o programa agora começa ainda no bom dia. Ainda para você que está aí do outro lado, preparando a dona de casa querida, que sempre tem muito amor na hora de preparar aquele almoço, e que às vezes tem que se fazer em duas e três, né? Porque está com a roupa lavando ali na máquina, está com a comida no fogo, está preparando ali o menino que vai sair para a escola, e ainda tem que fazer as vias de assistir o programa da comunidade, se divertir com a gente, acompanhar as informações. E eu vou dizer uma coisa, a dona de casa é uma das pessoas mais bem informadas, porque ela consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, e pode ter certeza. Daqui a pouco, quando for levar a criança no colégio, a outra chega com ela e, fulana, tu viu aquilo lá? Vi! E não vi só aquilo não, vi isso e isso também, que o Amaral e a Márcia falaram ali no programa agora. É por isso que a gente sempre abraça todas as donas de casa, que são muito trabalhadoras mesmo, mas trabalham demais e ainda se divertem. Essa é que é a verdade. 11h14. Nosso Agora Impresso está desde cedo nas bancas, você sabe, em mais de mil pontos de venda em toda a cidade de Manaus. O querido Diego, estagiário da Fundação Rede Amazônica, está mostrando aqui no detalhe. Daqui a pouco, a gente vai falar de alguns desses destaques, hoje estampados em primeira página do Agora Impresso, que você acompanha aí. Eu sempre costumo dizer para você que no Agora você acompanha informações de polícia, destaque de comunidade, aquilo que acontece no mundo político, também você tem aqui, oportunidades de emprego e negócios, aquilo também que é destaque no mundo dos esportes. E isso, diretor Ivan Nascimento. Diretor, está lembrando aqui que o Agora Impresso, por exemplo, traz hoje um anúncio, porque você sabe, né? O Agora também tem os anunciantes. E tem um anunciante aqui no Agora Impresso que vai ganhar muito dinheiro, não é brincadeira não. Olha o que ele vende aqui, meu amigo. Climatizador. Pense num negócio que está dando dinheiro, Carlinhos. É climatizador. Acertou muito a empresa em anunciar no Agora Impresso e ainda fazer esse anúnciozão aqui, né? Anúncio de destaque. Mostrei de novo, Diego. Anúncio de destaque, tá certo? Fez o investimento que pode ter certeza terá retorno garantido. Esse é o Agora Impresso, meu amigo. E mais de mil pontos de venda que traz também há semanas premiadas promoção do Agora Impresso que todos os dias dá para você a oportunidade de ganhar 100 reais. 12 pessoas, 12 ganhadores, 12 sortudos. Olha aqui, Diego. 12 já estão estampados aqui no Agora Impresso. Levaram para casa não só 100 reais, né? Porque a gente teve prêmio até de 1.200 reais. Estamos na reta final. Últimos dois dias de promoção, porque no sábado, dia 26, tem Agora É Festa. 11 horas, 16 minutos. A gente fala do Agora É Festa ainda durante esta edição do Programa da Comunidade. Por enquanto, você que se liga com a gente vai acompanhar os destaques de hoje do Programa da Comunidade. Destaque como esse, três pessoas que ficaram feridas, entre elas duas crianças, depois que um ônibus desgovernado atingiu uma casa no Aliança com Deus na Zona Norte de Manaus. As imagens são fortes e quando a gente observa essas cenas aqui, fica logo se perguntando como é que ficaram essas crianças e uma mulher que estavam nesta casa no momento deste incidente. Não é a primeira vez que isto acontece. Não é a primeira vez que há um registro de problema e de acidente no Aliança com Deus. E ao longo desta edição, o Programa da Comunidade vai mostrar para você como tudo isso aconteceu. De Parintins tem informações sobre o caso de um homem encontrado morto na orla do município. A suspeita é de que ele tenha se afogado. São as informações do Tadeu de Souza. Tadeu vai atualizar todo este caso para a gente daqui a pouco, direto de Parintins, no Baixo Amazonas. Olha, vamos trazer também destaque de polícia, como a de um homem que foi executado com sete tiros na Comunidade Mundo Novo, na Zona Norte da capital. O detalhe é que ele havia saído da prisão há apenas três dias. É mais um caso de execução. Coloca na tela aqui, Gesiel, para o telespectador do Programa da Comunidade acompanhar. Caso de execução. Você percebe que o homem foi encontrado, ele ainda estava sentado, né? Ele foi encontrado, ele ainda estava sentado, né? Saiu há três dias da prisão e foi executado. Fica claro, fica evidente que é mais um crime com relação ao tráfico de drogas. Também vamos trazer informações. Homens invadem a feira da Manaus Moderna durante a madrugada. Olha só as imagens das câmeras de segurança. Quase quatro da manhã, feira da Manaus Moderna, feirante chegando para trabalhar e aí é abordado por homens armados. Um deles é esse que aparece de costas aqui, que dá quase dois, né? E eles chegam armados violentos ali e rendem os feirantes que já estavam ali prontos, preparando as bancas para o trabalho. Levam tudo, dinheiro, celular, carteira, cordão, levam tudo aquilo que eles conseguem. E ao longo desta edição, o Agora vai falar sobre esse e outros assuntos. Nós também vamos falar ao vivo com o nosso repórter Comunidade, que traz os primeiros destaques de hoje, direto da Zona Sul Cachoeirinha. Fred Rocha e as informações. É com você, Fred. Muito bom dia, Mano Augusto. Bom dia a todos que acompanham o programa Agora. Hoje é o dia do mototaxista. Por isso, nós estamos aqui na Zona Sul da capital, em uma loja aqui que vende os produtos de segurança, né? Equipamentos para os mototaxistas. E eles já estão aqui reunidos. Daqui a pouco vão falar com a gente. Nós não temos ainda, ao certo, a data em que esta profissão chegou aqui em Manaus, o que nós sabemos. É que ela começou pelo interior. E eu estive em Coari, realmente, Amaral Augusto. Tem muito mototaxista por lá, espalhado pelos municípios aqui do estado. E a gente vai conversar um pouco com eles. O que eles faziam antes de entrar para essa profissão? Segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, são cerca de 10 mil mototaxistas aqui na capital. Lógico que poucos estão legalizados. A gente sabe que está nesse trâmite aí para a legalização. São 1.669 legalizados. Por enquanto, nós também vamos falar sobre equipamentos de segurança, que servem para mototaxista ou motociclista de uma forma geral, né? Aquela antena que corta a pipa. Vamos mostrar aqui. Na verdade, nós montamos uma mesa, que nós vamos mostrar daqui a pouco para você, com os equipamentos básicos de segurança. Para você que é mototaxista, você também que é motociclista, que circula pela cidade e que precisa utilizar esses equipamentos. Daqui a pouco, nós voltamos a falar mais uma vez ao vivo, direto, da zona sul aqui da capital. Amaral, volto com você. Obrigado, Alfred Rocha. As primeiras informações do Repórter Comunidade são 11 horas e 20 minutos. Obrigado pela sua audiência. Ligue, participe, faça a sua denúncia, porque o programa Agora, que também é o programa da sua comunidade, já está no ar.